Não Queiras Gostar De Mim Sem Que Eu Te Peça Nem Me Dejas Nada Que Ao Fim Eu Não Mereça Vê Se Me Deitas Depois Culpas No Rosto Listo É Sincero Porque Não Quero Dar-te Um Desgosto De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso E Até Imposto Que Não Gosto De Ninguém Podes Sorrir Podes Mentir Podes Chorar Também De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso Quem Salve Se Te Esqueci Ou Se Te Quero Quem Salve Até Se É Por Ti Por Quem Eu Espero Se Eu Gosto Ou Não Afinal Isso É Comigo Mesmo Que Penses Que Me Convences Nada Te Digo De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso E Até Imposto E Até Imposto Que Não Gosto De Ninguém Podes Sorrir Podes Mentir Podes Chorar Também De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso Nem Às Paredes Confesso Podes Chorar Também De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso Podes Chorar A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá